E a multa do Pedro Lima estava 15 milhões de reais para times nacionais e 30 milhões para times internacionais. Mas a galera vacilou, né? E aí agora o esporte foi lá, deu mais um ano de contrato ao garoto e a multa agora para times nacionais são 50 milhões de reais e para time de fora, 80 milhões. Tem apenas 17 anos, hein? Aí, você aí, torcedor do Bahia, vocês que são os bichão que disseram que iam comprar Pedro Lima. Compra aí, porra, cinquentinha. Vamos falar sobre isso neste vídeo. E aí, pessoal, tudo bem? Eu espero que todos estejam passando um grande dia. Vamos dar uma olhada agora aqui numa matéria do portal NE45, matéria do meu querido amigo Pedro Maranhão. Pedro Lima chegou ao Leão da Ilha do Retiro no início de 2021, após ser observado no projeto Meninos da Paraíba. A torcida do esporte poderá voltar a dormir tranquila. Visado por clubes do Brasil e da Europa, a jovem promessa Pedro Lima, de 17 anos, teve seu vínculo ampliado com o rubro negro pernambucano. A informação foi confirmada pelo presidente Yuri Romão em reunião do Conselho Deliberativo do clube, que aconteceu na noite da última terça-feira, dia 20. Segundo a apuração do NE45, o contrato do atleta, que antes era de até o final de 2026, foi ampliado para mais uma temporada. Porém, o valor das multas é o grande ponto da negociação. Para clubes do Brasil, a multa será de R$ 50 milhões. Para clubes da Europa, será de R$ 80 milhões. Antes, o jovem atleta recebia entre R$ 10 mil e R$ 15 mil por mês e tinha multa de R$ 15 milhões para clubes do Brasil e R$ 50 milhões para clubes da Europa. Agora, vai passar a receber algo em torno de R$ 50 mil por mês, mas pelos gatilhos batidos, Pedro Lima só receberia R$ 24 mil. Mas houve uma renegociação entre o clube e seu empresário. Com passagens pela seleção brasileira, foi titular na última Copa do Mundo Sub-17. Também disputou a Copinha neste ano, mesmo com a idade abaixo dos demais jogadores. Desde que subiu para o time profissional, Pedro Lima disputou cinco partidas, tendo marcado dois gols e distribuído uma assistência. O vínculo do atleta com o Leão da Ilha do Retiro vai até setembro de 2026. No caso, como teve mais um ano de renovação, muito possivelmente seria setembro de 2027. Não sei se meu querido amigo Pedro Maranhão se equivocou aí, mas deve ser setembro de 2027. Depois da participação de Pedro Lima na Copa do Mundo Sub-17, clubes do Brasil e de países como Alemanha, Portugal, Espanha, Inglaterra e Itália, buscaram informações sobre o atleta junto à diretoria rubro-negra. Diante do Fortaleza, nesta quarta-feira 21, pela Copa do Nordeste, uma comitiva com quatro scouts da Bulgária, representando o Ludogoritz, e três da Turquia, representando o Transbospor, chegaram ao Recife para acompanhar o duelo em louco e analisar não só Pedro Lima, mas também o jovem volante Fábio Matheus. Bom, este vídeo está sendo postado no dia 22 de fevereiro, um dia depois desse jogo aí do Esporte contra o Fortaleza, né? Então, no momento que você está vendo esse jogo, você já sabe se o Pedro Lima jogou bem, se o Pedro Lima fez um gol ou não fez, se teve uma boa partida, se não teve, não é? Enfim, se o Esporte venceu ou não a equipe do Fortaleza. Mas, enfim, enfim, pessoal, jovem promessa, jogador da seleção, é jogador de seleção, cara, jogador de seleção, já estava recebendo um salário grande, um salário alto aí, entre 10 e 15 mil reais para o menino da base, aumentaram agora para 50 mil reais de salário. Claro, ali no texto falou que ele estava recebendo 24, mas teve um reajuste e tal. Brother, 50 mil conto, o menino tem 17 anos, mas ele joga bola, viu gente? Ele me lembra muito o Marcelo, tá? A forma de correr, de tocar na bola, o cabelo, né? assim, esvoaçado e tal. Me lembra muito o Marcelo e eu acho bastante difícil o Pedro Lima terminar esta temporada de 2024 no Esporte. Acho difícil, viu gente? Muito difícil. Nós estamos apenas em fevereiro, o menino já tem aí dois gols em cinco jogos, já deu assistência e já está fazendo esse furor todo. Imagina, imagina no restante desta temporada. Vai ser vendido e talvez, muito possivelmente, será a maior venda da história do Esporte Clube do Recife. Não esquece de deixar like nesse vídeo, se inscreve no canal. Tchau, galera!